Peraí Então se você gosta De acompanhar esse tipo de conteúdo Já vai deixando aquele like Se inscreve no canal E bora pro vídeo Bom meu povo Já estamos terminando o nosso frango aqui Que eu mostrei pra vocês No vídeo anterior Já vou desligar Já tá com uma coloração maravilhosa Eu vou deixar Eu quero que fique essa aguinha ali Pra ele não ficar seco É sempre legal deixar um pouquinho da água Pra depois jogar por cima se precisar E não ressecar ele A loja já tá aberta São exatamente agora 5 Falta 5 minutos pra 10 e meia Já deixou a loja aberta Provavelmente como é um domingão Não vai entrar pedido agora ainda Mas a gente já gosta de deixar Já que já tá tudo pronto Se entrar é lucro O Elvis já almoçou Daqui a pouco eu já almoço também Antes da gente começar A filmar o primeiro pedido Eu queria construir um pensamento Aqui com vocês Sobre luvas Gente Eu acho que eu nunca falei isso Em nenhum vídeo E como o nosso canal É sobre a nossa opinião Né A gente Vou passar aqui pra vocês Um pouquinho a nossa opinião Sobre o uso de luvas Tem muita gente Que começa a assistir O nosso vídeo de vendas E fala Ah meu Deus Ela não usa luvas Né Que porca E gente É fácil Vocês pararem Às vezes um pouquinho Pra pensar A luvas Ela é muito conforto Pro nossa visão Né Quando a gente chega Num restaurante A gente vê os funcionários Usando luvas Falando Nossa Olha que higiênico Só que não é gente A luvas Ela não é nem um pouco higiênica Ela é uma bomba De contaminação Tá Eu vou explicar Pra vocês conseguirem Acompanhar o meu pensamento aqui É Primeiro que no site da Anvisa Quando você entra lá A própria Anvisa já fala O uso de luvas Ele só é necessário Quando você utilizar For mexer em algo Que já está pronto Pra cozinhar Não necessita Do uso de luvas Jamais E muito pelo contrário É até perigoso Porque a luva Ela tira a sensibilidade Da mão Então você pode se queimar Tá Se cortar Então não use luvas Em hipótese nenhuma Pra cozinhar Aí tem a parte Do preparo pronto Né Que daí a Anvisa Recomenda E eu Até nessa parte Sou contra Tá Eu vou Vou explicar Mais ou menos Pra vocês Vamos supor Tô aqui Com a minha mesa Já pronta Né Vamos supor Que eu fui lá Chegou um pedido Vou pegar uma luvas E colocar ela Tá ok Coloquei a luvas Aí aqui Sem querer Tem uma sujeira Tem tipo Uma sujeira de molho Uma sujeira de mannese Que caiu Que escorreu Só que eu já tô de luvas Né Eu vou montar A marmita da pessoa Sem querer Eu encosto aqui Eu não senti Que eu sujei a minha mão Por quê? Porque a luva Você não sente Quando sua mão tá suja Aí beleza Não senti Passou Fiz assim Bora começar A montar a marmita Esfreguei sujeira Tudo naquela luvas Vou montar Peguei a batata frita Coloquei Peguei tudo Coloquei dentro da marmita Vou lá Fecho a marmita Pego O plástico filme Né Que também não é Super limpo Que tá aqui Sempre em cima da mesa De alguma forma Passo Vou lá Coloco na sacolinha Que também não é 100% limpa Por mais que você deixe Numa caixa E tudo mais Tudo de luvas Aí vou lá Monta a salada Tudo de luvas Só que olha Quanta coisa de contaminação Já não passou por essa luvas Se eu tiver Se eu tiver Sem luvas Pra fazer tudo isso Que eu falei pra vocês A partir do momento Primeiro Né Já começando Quando você vai Pôr luvas Você não lava a mão Funcionário Não lava a mão Por quê? Porque é horrível Colocar luvas Com a mão úmida Ou seja Já tá aí Você já tá colocando Luvas com a mão suja Aí beleza Se for sem luvas Eu vou lavar minha mão Vou vir aqui Relei na panela suja Opa Sujei minha mão O que eu já ia fazer? Vou lavar a mão de novo Minha mão está suja Peguei na batata frita Pra pôr na marmita Minha mão está engordurada Vou lavar a minha mão Vocês estão entendendo Com a luvas Vocês não percebem Nada disso Tá Então querendo ou não A luvas Ela traz uma contaminação maior Eu quando vou Num restaurante E vejo funcionários Usando luvas Eu já fico com medo Em vez de ficar aliviada Então assim O uso de luvas Exceto se você for usar Como um médico Né Que vai fazer cirurgia Coloca luvas assim E não encosta em mais nada Aí beleza É o certo Né Mas nesse caso Se você pensa que Um funcionário De um restaurante Ou qualquer outro lugar Faz isso Você tá enganado Gente Não faz E é muito pior Do que vocês imaginam Porque Se você for ir num restaurante Ou em qualquer estabelecimento Na lanchonete Que a pessoa esteja usando luvas Ou assista um vídeo Na internet Observe Em tudo que ela pegou Em nenhum momento Essa pessoa lava a mão A gente quando tá sem luvas A gente lava a mão O tempo inteiro Tá Então é muito mais higiênico Não utilizar a luvas Então comecem A prestar atenção nisso Eu já trabalhei Em cozinha industrial Onde apenas a parte da salada Era obrigatório ter o uso de luvas As meninas faziam a salada Guardava luvas no bolso Pegava luvas de volta Pra fazer a janta E quando Já tem cenas Tem gente que relatou isso pra mim O funcionário vai com a luvas Pro banheiro E sai do banheiro com a luvas Principalmente Essas luvas Que tá na moda agora preta Essas Gente É um terror Por quê? Porque elas Foram feitas Pra você não ter tanta Pra você Não perder o tato Então elas encaixam certinho na mão Fica perfeita Só que o problema É um parto pra você colocar aquelas luvas Ou seja Quem coloca Não tira ela facilmente Então E é preta ainda por sinal Que não aparece Que não dá nem pra ver se tá suja Ah Gente Sem comentários Então Ai calma Mas por que Então se todos os restaurantes sabem disso A maioria sabe Mas sabe por que que usa? Por causa dos mimizentos de plantão Desses mimizentos Que fica Ai não tá usando luvas Então eles colocam Pra evitar Pra evitar que a gente reclamar lá na hora Então eles colocam Então assim Um pouquinho de conhecimento Um pouquinho que você pare pra perceber Dois minutos de pesquisa no Google Você acha Dois minutos Você vai perceber que luvas Não é higiênico Gente Então Quem utiliza aí Começa a prestar atenção nisso Muitas vezes ela tá jogada Em algum canto Não vão ficar trocando de luvas A cada marmita que faz Isso é impossível Ninguém faz isso Então sim As mãos Com as unhas cortadas Sem esmalte Sempre bem cortadinho Sem anel Sem nada É muito mais higiênico Tá bom? Queria construir esse pensamento com vocês Porque eu sei Não é por mal Né? É muito mais fácil Pros nossos olhos aceitar Que alguém tá mexendo Na nossa comida de luvas Do que com a mãozona lá Mas a mão É muito mais higiênico Porque a gente tá lavando A todo momento Fora que eu tenho aqui Água quente Tem o álcool gel Então eu tô o tempo todo Manipulando os alimentos E a minha mão tá limpinha Tá bom? E agora vamos esperar Né? Assim que a gente O primeiro pedido A gente mostra pra vocês Meu povo Agora eu Vou ser o cliente Do meu frango Experimentar aqui Já vou aproveitar Almoçar E vou ver se tá bom Né gente? Se tá aprovado Tá desmanchando E como eu não tô afim De comer arroz e feijão Meu acompanhamento Vai ser maionese Bom, vamos ver né gente Se tá aprovado Ai eu A minha parte preferida Do frango É esse corinho Assim Como eu gosto Muito bem temperado Nossa, tá muito bom Cinco estrelas Cinco estrelas Não fui eu que temperei Mas parabéns pra perdigão Né? Não é que mil? Saco Meu povo Chegou o primeiro pedido Nosso computador Já deu problema de novo E vamos ter que trabalhar Hoje sem impressora Mas tá bom Ó, o primeiro pedido Que chegou Foi um prato especial Da casa É uma marmitinha pequena Ele quer somente arroz E salada de maionese Bora preparar Bora! Bom gente Então o primeiro pedido Já foi o nosso prato novo Né? Que eu ensinei pra vocês E vamos começar aqui Passar o tempero Pelo jeito Esse prato vai vender bem Né amor? Normalmente quando a gente Coloca assim O primeiro pedido Já é ele É A gente vai ter uma Boa esperança aí Ele pediu também Um adicional de maionese Já vou colocar aqui No potinho Vai bem pouquinho Né? Mas é o suficiente Pra uma pessoa E eu tô cobrando R$2,99 Tá gente? Nesse potinho Tá gente? Dviar Bom gente, vamos fazer a montagem então Ela quer somente arroz Batata frita Ah gente, outra coisa que vocês, né Comentando com vocês aquele assunto da luvas Muita gente fala assim, né Ai cara, mas então use utensílio ao invés de pegar no alimento Só que o utensílio, além de demorar mais Se eu fosse pegar com um pegador Todas essas batatinhas aqui, e ainda fica jogado Não fica bonitinho, então a gente arruma com o dedo mesmo Gente, com a mão Igual o chefe de cozinha faz Vocês nunca assistiram o vídeo do chefe de cozinha? É assim Ah gente, eu vou mandar também Um molhinho de pimenta Que a gente tem aqui que sobrou dos caldos ainda Falei, ah vou usar eles até acabar Porque essa é bem baratinha, é legal, né Tem gente que gosta de uma pimentina E aqui ó, por fora eu vou prender as duas saladas dele também Prontinho, primeiro pedido ok Já começamos o dia com confusão, né Impressora que não funciona Já chegou um pedido numa área de entrega que a gente não atende Já tive que cancelar pedido Cancelamento prejudica o engajamento da loja Enfim, vocês estão vendo aí, né Vamos que vamos, só tá começando Dia hoje tá bem bonito Tá um solzão Eu adoro trabalhar com cheirinho de churrasco Nossa, tá um cheiro de lenha, né Na verdade, acho que estão queimando lenha Tchau, vai com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí sim, deixa eu até colocar despachado aqui o que ele saiu agora. Chegou duas marmitas, uma de parmigiana de frango e uma de parmigiana de carne. Bora preparar. Bora! Bom, gente, quando chega o pedido, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou colocar os acompanhamentos pra poder fritar. Então, aqui no caso, eu sei que eu vou precisar de batata frita pra uma e vou precisar de batata frita e mandioca pra outra. Então, vai ser duas batata frita. Eu sempre faço na mão, gente, porque eu já tenho uma ideia, tá? De quanto que dá certinho. Muitos anos fazendo a mesma coisa, né? Quem não tem, é legal dar uma pesada. E mandioca. E agora, vamos levar fritar. Tô vendo que o negócio vai ser corrido, viu, meu povo? Olha, já chegou mais um, já. Meu povo do céu. Acabou de entrar mais um. Tá vindo um atrás do outro. Vou ter que dar uma fechada aqui. Vou dar uma pausada aqui na loja, porque o negócio vai ficar doido, hein? Ou melhor ainda, vou pausar o meu cardápio. Pausar ele um pouquinho, até dar uma aliviada nessas daqui. Porque, pelo que eu vi aqui, é cada uma de um lado. Não é uma perto da outra. Já começou o dia que começou numa confusão aqui, que só por Deus, meu povo. Bora lá. Olha isso, gente. Eu pausei o cardápio, mas eu tinha mais um pedido engatilhado. Meu Deus do céu. Tá bombando. Olha, mais marmita. Um pedidão, R$95,00. Deus abençoe. Bora correr. Bora! Bom, gente, aqui eu tenho que fazer uma parmegiana de carne e uma parmegiana de frango. As duas são médias. Pronto, gente. Agora vou montar as parmegianas. Já fritei o frango e o bife. O Elvis acabou de chegar agora também. Mas chegou três, tudo junto. E um nada a ver com o outro. Daí eu vou liberar você um aqui que eu já anotei, enquanto eu vou fazer os outros dois. Porque o tempo tava curto. E eu fechei e agora chegou juntinho. E agora, gente, eu levo um minutinho no micro-ondas. Ó, meu povo, nem mostrei pra vocês o macarrão de forno. Depois que já derreti, já coloquei no forno. Bom, esse aqui, então, ele que é de acompanhamento fritas. E macarrão. Prontinho, meu povo. Pronto, gente. O Elvis tá saindo agora. Tchau. E vou anotar os outros dois pedidos aqui. Deixa eu despachar a entrega que ele tá saindo. Você viu que é cartão, né, amor? Bom, o próximo pedido é duas pequenas de frango assado, arroz e feijão, fritas e macarrão. Ah, isso é bom porque o frango assado já tá pronto, né, gente? Então, é rapidão pra montar. E a outra é um combo de frango assado com feijão. Ela comprou um adicional de feijão, tá? Eu tô cobrando R$3,99. R$250,00. Da salada ela quer de alface com tomate. E comprou também um adicional de maionese. E pediu também uma extra de fritas. Você tá vendo, né, gente? O quanto é importante os itens extras. Viu? Não reparem na minha letra, tá? Eu sei que é péssima. E no mesmo pedido veio também uma executiva de bife, né, empanado. Bife empanado com arroz, fritas e polenta. E dois ovos fritos de adicional. Eita, que esse povo gosta de adicional, hein? E é isso aí, meu povo. Agora, ó, bora preparar. Vou aproveitar que o Elvis saiu com essas daí. Eu vou reabrir a loja agora. Só que com um tempo de entrega bem maior, né? Pra não correr o risco de atrasar. Bom, gente, mesma coisa aqui, tá? Começo pelos acompanhamentos. Então, eu preciso de três batatas fritas, né? Pra três marmitas. E uma polenta frita pra uma marmita. E, meu povo, como o meu arroz também já provavelmente vai acabar nessa rodada, eu já coloquei aqui, ó, mais arroz pra fazer. Pronto, gente. Não filmei muito porque eu fiz correndo, ó. Acabei de colocar aqui o arroz, mais uma panela. Já tô fazendo as fritas ali. Agora, eu vou ligar o óleo do bife pra mim fazer um bife acebolado. Bife acebolado não, bife empanado. E, olha só, fui posicionar vocês aqui e já tocou de novo. Caramba, que o negócio hoje tá doido. Prontinho, essa daqui vai ficar depois porque o tempo tá bem grande. Detalhe, viu, gente? O óleo do empanado, ele não pode tá muito quente, porque senão solta a casquinha, tá? E agora eu vou montar duas marmitas de frango assado com fritas e macarrão. Aqui, gente, o meu feijão, ele tá bem quente. Mas o arroz não tá muito. Então, eu vou colocar um pouquinho no micro-ondas. Deixa um minuto, mas até tiro antes. Uns 40 segundos tá bom. Prontinho, meu povo. Duas marmitas de frango assado com batata prontas. Prontinho, meu povo. Estou montando uma executiva, tá? De bife empanado com fritas e polenta. Perdoem aí se vocês estiverem meio torto, gente, porque tô fazendo o meu melhor na correria. Bom, vou colocar aqui o ovo por baixo e daí eu adiciono a polenta em cima. E tem mais pedido chegando. Pronto, gente. Só vou arrumar aqui a polenta, ó, por cima. E tá pronta a nossa marmita. Pronto, e agora só falta a gente montar o combo de frango assado. Terminei aqui. Vou mostrar pra vocês, então, o nosso combo de frango assado. Esse combo aqui, gente, ó, com o macarrão, o arroz, o frango e a saladinha é 50 reais. Aí o cliente pediu um adicional de maionese e eu coloquei como brinde uma farofinha num potinho, tá? Então é isso aqui que vai no combo. Rapaz! Pronto, gente, os três pedidos já estão aqui. O Elvis acabou de chegar, ó, tá escutando? E agora ele vai sair com esses três que tem mais dois pra mim preparar aqui. E tem dois aqui que tá mega atrasado, gente. Mas eu já conversei com o cliente, pedi mil desculpas. E o Elvis tá saindo daqui com eles agora e informei que tava saindo daqui agora. Pronto, meu povo, o Elvis tá saindo. Ó, já coloquei aqui. Desculpa, ficou. É, tá cheio de coisa aí também, quase sem pila. Tchau. Tchau, vai com Deus. Caramba, só cheiro de churrasco e música dos vizinhos. Que posição é essa, Laika? Ai, pava, vai te lascar. Que posição é essa? Fala oi pro pessoal. Olha isso, tudo cheio de grama. Vê se pode esse cachorro do sítio. Fala oi, Puka. Fala oi, Puka. Fala oi, Puka. Fala oi, Puka. Ai, meu povo, não sei explicar o que aconteceu. Eu sei que, olha, o dia já começou dando tudo errado, atrasou um monte de entrega. Eu não tô conseguindo produzir direito, sabe? Tô muito perdida, assim, porque... Não sei dizer, acho que como começa assim, né, num dano errado, já começa os primeiros dano errado, acabou que me deixou assim, né, nervosa e aí parece que não sai de lugar. Enfim, vocês vão entender. Enfim, vocês vão entender, ó, deixa até armário aberto. Meu Deus do céu. E agora eu vou lavar essa louça aqui, ó. Olha, gente, ficou uma zoninha. Olha, gente, ficou uma zoninha. Eu falo pra vocês que é muita sorte, ó. Gestor de pedidos que não quer carregar. Ah, abriu. Abriu nada, vai. Ô, meu pai do céu. É hoje, meu povo, é hoje. Vai. Branco que tá. Ai, ai, viu? Troquei agora pro meu notebook. Vamos ver se abre. Primeiro é um combo de frango assado com maionese e uma porção de anéis. E o outro é uma executiva de frango assado com arroz e feijão, macarrão e fritas. E uma porção extra de fritas com catupiry e bacon. Bora lá preparar, né? Bora! Vou mandar aqui, gente, pra esse combo também. Um brindezinho, que é uma farofinha, né? Lá não tá escrito nada que acompanha. Prontinho, gente. Esse combo tá pronto. Vou só terminar de embalar aqui os potinhos. Olha só, meu povo, como fica arrumadinho dentro, tá vendo? Cabe bem tranquilo tudo, bem embrulhado pra não ter perigo de abrir e nem nada disso. Gente, agora tô fazendo uma executiva de frango assado com macarrão de forno e fritas. Como ela quer feijão, na executiva, pra não correr o risco de vazar, eu coloco o feijão em um potinho assim, ó, de 150ml. Lentinho, gente, agora eu vou preencher aqui com fritas. O restante da fritas eu vou colocar aqui, que vai ser a porção extra que ela pediu. Vou colocar aqui agora, ó, o catupiry. E vou levar no micro rapidinho, só pra dar uma derretida nele, tá? E, ó, deixa eu mostrar pra vocês a marmitinha, como ficou. Já derreteu o catupiry. O bacon, gente, geralmente eu faço a farofinha, né? Igual eu ensinei pra vocês. Mas hoje, ó, eu tô com as cinco eni em fatias. Então eu fritei a fatia e vou colocar aqui por cima, ó. Meu povo, não deu cinco minutos que eu reabri a loja. Já tá tocando o pedido. Um prato especial da casa. Aquele prato do dia que eu coloquei, com um adicional de ovo frito e adicional de salada de maionese. Meu povo, mais um pedido. Essa é duas marmitas. Uma de frango grelhado e uma de bife de contrafilé empanado. Um monte de adicional também, ó. Salada, coca, ovo frito, salada, coca. Vocês estão conseguindo perceber a importância, gente, dos itens extras? É praticamente nenhum pedido chega sem item extra. Meu povo, deixa eu atualizar vocês. Mais um pedido entrando. E aqui, ó, já estou fazendo as frituras. Já tem um bifinho grelhando. Já tem um bife empanado fritando. E tem um franguinho aqui no esquema pra grelhar também. E assim a gente vai indo. Bom, meu povo, não consegui mostrar pra vocês eu preparando, né, a comida dessa rodada. Porque eu precisava carregar um pouco o celular. Senão vocês não iam conseguir ver mais nada. Ó, fritei aqui um bifinho empanado. Já coloquei a frita, a polenta. Já tem uma parmegiana pronta. Grelhei um bife, um frango. Fritei dois ovos. E agora vou colocar vocês no tripé pra gente começar a montagem, tá bom? E aí E aí Agora vou fechar as marmitas Primeiro eu vou colocar um pouquinho no micro, tá? Cada uma pra poder chegar bem quentinho Já tá tudo quente porque eu fiz na hora Mas eu gosto que chegue pegando fogo pro cliente Esse primeiro pedido Ele quer uma salada de alface com tomate E uma salada de maionese Ó, minha maionese já foi mais da metade, hein? Prontinho, meu povo Elvis acabou de chegar E já vai levar essas marmitas Bora pra mais uma rodada Amor do céu o negócio Pegou fogo hoje, hein? Meu Deus, o povo tá com fome Tá um poeirão Que não chove faz tempo Ai, a defesa civil fica me mandando mensagem Que tá tendo incêndio todo momento Nossa, tá foda Eu comendo pó o tempo todo Não chove, né? Tchau Tchau, vai com Deus Meu povo, finalizamos Finalizamos, gente Ainda é cedo São quatro horas agora Mas eu finalizei porque Tava quase acabando um monte de coisa Sabe? Tipo, um pouquinho de batata frita Tinha só um pouquinho de mandioca O creme de catupiry também tava acabando Enfim Aí eu falei pra auxilia Vamos fechar porque foi muito bom Já foi uma pique de uma correria A gente tá morto Então assim, valeu muito a pena Já o tempo que a gente ficou aberto Ficou aberto assim, né? Porque a gente mais ficou fechado Do que ficou aberto Mas foi muito gostoso Teve os seus entrevistos Fiquei estressada Mas isso faz parte, né, gente? E a nossa impressora não funcionou Depois tem que ver com calma Mas não é impressora Já sei que é o computador A gente faz atualização do Windows Daí ela começa a travar Já lavei a louça Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Já lavei a louça Tá tudo montoado Já tirei o lixo ali Agora falta só varrer Passar um pano no chão O fogão já tá limpo E olha, gente O frango Vocês viram o tamanho Que era aquele frango, né? Ó Sobrou dois pedacinhos Ali no fundo, tá vendo? Aí esses pedacinhos Eu já deixei até aqui Porque daqui a pouco A gente vai jantar Sobrou um pouquinho De macarrão de forno também E daí a gente vai jantar isso aqui Não vou perder nada E nem jogar nada fora E, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado De trabalhar com a gente aí Vocês estão cansados também? Porque, olha, a gente tá, viu? A gente tá bem cansado Mas espero que vocês tenham gostado E tentei, né? Gravar o que deu pra gravar Peço desculpa aí Pela falta de posicionamento da câmera Mas na hora da correria Tentei colocar de qualquer jeito ali Pra vocês conseguirem ver Não sei nem se dá pra aproveitar, né? Tudo Se o Elvis vai conseguir fazer milagre Na edição aí Mas É isso, meu povo É Eu queria passar pra vocês Duas coisas agora No final do vídeo A primeira é Não enrole, sabe? Tá querendo começar Tá pretendendo começar Não fique enrolando Não fique esperando o momento perfeito Porque não vai ter, gente A vida, né? Quem ganha A gente fala Quem ganha é sim Quem consegue ganhar um salário melhor Um valor melhor É de quem se arrisca, né? Quem tá ali pra se arriscar E a gente tá aqui pra isso A gente precisa se arriscar Precisa tentar Se você tentar Se você não tentar Você nunca vai saber Não fique esperando o momento perfeito Uai, eu vou esperar agora baixar um pouco o preço das coisas Gente, a cenoura tava lá em cima Baixou Ninguém tá falando nada Combustível tava lá em cima Baixou Ninguém fala nada Agora Não vou começar Porque a mussarela tá lá em cima A hora que a mussarela baixar Vai ter outra coisa que vai aumentar E assim vai Não tem o momento perfeito Não esperem por isso Porque não vai acontecer Se arrisquem mesmo Não tô falando assim Saia do seu emprego amanhã E comece De forma nenhuma Eu sempre indico o pessoal Comece fazendo o trabalho Depois do trabalho, né? Vai lá Monta a sua lojinha no iFood Ai, domingão, tô de folga Abre ela num domingo Faz um teste Abre num sábado Faz um teste Usando o cardápio Do jeito que eu ensino vocês Que não tem perca nenhuma Sempre a base de bife e frango E assim você vai começando, tá? E assim, gente Igual eu falo A caminhada Dá pra encurtar Bastante Toda caminhada que eu tive, né? Que eu tive que aprender na marra Porque na época que eu comecei Não tinha nada pra ensinar E hoje tem, né? Tem o meu curso Que eu fiz pra vocês Com o maior carinho São mais de 90 aulas Cá, não sei precificar no iFood Lá eu ensino Cá, não sei precificar minha marmita Não sei fazer ficha técnica Lá eu ensino Cá, não sei o que servir Lá eu ensino Cá, não sei como montar o cardápio no iFood Lá eu ensino Cá, não sei como vender nas redes sociais Lá eu ensino Tá tudo lá no meu curso, gente E cada vez que eu tenho ideias Cada vez que eu vejo que é uma dificuldade nova de vocês Eu vou lá Eu adiciono aula nova Então assim, dá pra vocês encurtarem demais essa caminhada Agora, a única coisa que eu passo pra vocês assim é Não comecem visando apenas lucro Visando apenas dinheiro A gente consegue ganhar dinheiro Quando a gente consegue ajudar pessoas Então, comece pensando em transformar, né? Em fazer uma refeição inesquecível pro seu cliente Você pode ter certeza que você se preocupando Você fazendo algo de qualidade Algo com carinho Fazendo um cardápio diversificado, né? Isso daí, o dinheiro vai ser consequência pra você Tá? O problema é que eu tô vendo Que tem muita gente começando visando lucro Não querendo oferecer nada caprichado Manda uma miséria de mistura Não oferece nenhum cardápio bem atrativo Nem nada disso O mais simples, o mais básico Todo dia a mesma coisa Assim fica difícil crescer, gente Ou quebra, ou fica estagnado Ou não vê lucro Foquem em atender o cliente de vocês Da melhor forma que vocês puderem Dentro das condições de vocês Porque vocês podem ter certeza Que o dinheiro vai ser consequência, tá? Então foquem sempre pensando no cliente Na experiência dele É o que eu tento sempre passar pra vocês Aqui no nosso canal Que a gente nunca tenta avisar lucro apenas, tá? O lucro é consequência Consequência de um trabalho muito bem feito A gente pensa no nosso cliente do começo ao fim Desde a hora que eu vou montar o meu cardápio ali Pra que ele consiga entender o que eu tô vendendo Que ele consiga pedir exatamente tudo o que ele quer Desde a hora da montagem do preparo da marmita Até a hora da entrega, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês pensem Que vocês visem E se vocês estão nesse mesmo pensamento Eu tenho certeza que o meu curso vai ajudar muito Eu vou deixar o link aqui na descrição O pessoal até fala que é meio loucura eu ficar falando isso Mas tem 7 dias de garantia Não gostou? Pede o seu dinheiro de volta Eu falo isso, gente Porque é nem 1% que pede Porque eu tenho certeza da qualidade das aulas que estão lá Do quanto eu gravei com muito carinho E do quanto vale a pena cada centavo investido Isso porque o valor é muito baixo Muito abaixo do que a concorrência vende por aí E ainda vocês podem parcelar Em 10x sem juros, enfim Outra coisa que eu quero dar de recadinho pra vocês também, gente É assim, não tenham medo de fazer promoção Não tenham medo de dar prato da promoção Vocês viram que eu vendi prato hoje É R$17,99 Com entrega grátis Cá, você é louca Preço que tá as coisas Onde você viu vender esse preço? Gente, sabe quanto que foi o meu ticket médio hoje? Ó, vou até mostrar pra vocês Olha aqui, gente Ó o meu ticket médio de hoje Vocês conseguem ver aqui, ó R$43 Ou seja, eu tinha marmitex de R$17,99 E cada cliente gastou em média na minha loja R$43 Então assim, a promoção é pra atrair o cliente Pra ele poder olhar o que você tem Pra chamar a atenção dele Não é que ele vai comprar o prato da promoção É lógico que alguns vão comprar Mas a maioria quer mais Por isso que é legal vocês terem os itens extras Por isso que é legal vocês terem parmegiana Ó, praticamente eu não vendi frango O meu frango tava bem mais barato que a carne A carne tava R$4 a mais E mesmo assim, praticamente acabou Sobrou um bife de carne De 1,6 kg que eu tinha comprado de contra filé Então, gente Não tenham medo de dar promoção A promoção é pra você atrair o cliente pra sua loja Que eu já tô recebendo de depoimentos Cá, as marmitas de 10 tá dando super certo Porque eu nem vendo elas Mas praticamente meus pedidos triplicaram E é assim que funciona A gente precisa de uma promoção pra atrair, né? Quantas lojas vocês não entram Às vezes no centro Porque tem um negócio em promoção na frente E você sai da loja com uma sacola lotada É assim que funciona a promoção Então não tenham medo de dar Porque se vocês não dão promoção Vocês não atraem o cliente pra loja de vocês Tá bom? Não tô falando que é pra vender marmita de 10 no iPhone Não, não é food Não dá pra vender marmita de 10 Mas eu digo pra quem trabalha no ponto aí Na casa, né? Vende pelas redes sociais Enfim Se a sua região permite Vende a 12, 14 Mas tenha uma promoção Se você não faz promoção nenhuma Você não atrai clientes pra sua loja Tá bom? E é isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se você chegou até o final Comenta aqui Deixa eu ver Mora, o que que comenta? Ah, comenta aqui promoção Pra mim saber que você entendeu Que tem que dar um prato na promoção E é isso, meu povo Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E dá bastante like nesse vídeo Porque assim a gente traz mais vídeos de vendas pra vocês Combinado? Até o próximo vídeo Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau